A casa é sua, um toque a mais. O futuro deve ser. Ok, estamos aqui de volta. E enquanto isso, deixa eu procurar aqui a nossa convidada, né? Que ela tem que fazer parte... A dona. A dona desse quadro. Disso aqui tudo. Disso tudo, exato. Aqui a Ana. Isso, encontrei você, Ana. Muito bem. Ela estava aí, escondidinha. É que eu tenho que descascar, chupar a cana. E assobiar tudo ao mesmo tempo. E agora? É zaga, ataque e faz o gol. Igual a música do Engenheiros do Bahia, tudo ao mesmo tempo agora. Que é rock and roll também. Que é rock and roll também, pois é. Ô Ana, vamos começar respondendo isso? Qual que é a tua banda de rock and roll preferida? Você tem? Antes de a gente entrar no nosso assunto. Qual que é a sua? Ai, meu Deus. A minha? Eu acho que... Vou falar... Eu não é muito minha praia, mas eu gosto muito do Paralamas. Ô, ótimo! Pra quem não tem tanta familiaridade assim com o rock... Legal, muito show. Eu também confesso que não é meus estilos preferidos. Mas tenho lá minhas bandas queridas. Eu nem vou falar nada. Totó é roqueiro na veia, viu? Total! Agora sim, bora falar de arquitetura. Isso, esse é o nosso assunto agora. Totó, na semana passada nós tivemos a felicidade, o privilégio de viajar pra Bahia. Isso! Com os paratrancos. Isso, de bora! A gente quase ficou bronzeado também igual a Ana, mas não deu, né? Hoje, hoje a gente vai pra Sampa, meu irmão. Opa! São Paulo! Nós vamos para São Paulo, Selva de Pedra. Parque Ibirapuera é o nosso destino. Inclusive, nós temos um vídeo aí que a Ana fez no time-lapse. Aham. De uns dois segundinhos, ele é bem rápido. É mesmo só pra gente fazer essa abertura? Já coloca já esse vídeo? Antes da gente colocar, eu queria que a Ana contasse essa experiência desses dias lá em São Paulo. E acho que dois dias você passou pelo parque. Como foi, Ana? Oi, bom dia, ouvintes, telespectadores, Tati e Totó. É, eu fiquei alguns dias em São Paulo, que eu tenho uma obra lá, então eu estava acompanhando a finalização. E aproveitei e fui fazer essas imagens no Parque Ibirapuera. Um marco, assim, pra cidade. O parque foi entregue em 1954 pra comemorar os 400 anos da cidade. Então, o governo daquela época fez aí esse presente pra cidade. E esse vídeo aí, esse rapidinho, onde mostra a movimentação das pessoas no parque, é só um gatilho, assim, pra despertar que as pessoas estão voltando às atividades normais dela. Praticar esporte é saúde, né? Só faz bem pro corpo e pra cabeça. E isso é em comemoração à vacina que tá chegando aí pra nós, né? Nas idades e o parque tá voltando ao seu movimento normal. Isso é muito importante. E no Parque Ibirapuera, o foco das minhas filmagens foram os edifícios que tem lá dentro. A maioria do autor. O autor é o Oscar Niemeyer, né? O nosso grande arquiteto aqui brasileiro, que faleceu em 2012. Eu estava na faculdade na época. Com 104 anos, o Oscar era um arquiteto modernista. Super importante aí pra história mundial da arquitetura. Show de bola, realmente. A Ana comentou sobre as atividades físicas no Ibirapuera e realmente, né? Lá é ponto de encontro pra skate, patins, caminhada, levar o cachorro, bike. É, no começo da pandemia foi fechado, né? O pessoal reclamou pra caramba, justamente porque, bom, São Paulo, pra quem conhece, é muito valorizado esse parque, né? Exatamente. Porque é um cantinho de verde que existe ali. O lugar do fôlego. E pouco a pouco voltando as atividades. E a gente viu nas imagens aí que a Ana trouxe pra gente, Totó, que apesar disso, né? Apesar das pessoas estarem voltando, a maioria delas, né? Não vou dizer todas, mas a grande maioria é de máscara. É verdade, é verdade, o pessoal tomando cuidado, é verdade. Mas vamos à arquitetura, né? Seguindo aqui, temos um segundo vídeo que a Ana trouxe, que é lá do Palácio das Exposições, no Bienal. Ana, o que a gente tem de interessante nesse vídeo pra comentar? É, a Bienal, ela é um dos pontos fortes. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pro Ibirapuera na minha infância, eu visitei a Bienal, no caso, o Bienal do Livro. Tem as características muito fortes do Oscar, né? Vãos livres, pilotis, que são esses pilares que vocês estão vendo aí embaixo. São características da arquitetura modernista, tá? Aí na frente, essas aletas cinza que vocês enxergam, são brizes, brizes são proteções solares externas. Então, assim, a Bienal é super especial aí pro parque e pra cidade de São Paulo, um negócio mundial mesmo, que acontecem exposições aí dentro. Muitos dos edifícios ainda estão fechados, ou porque estão sem exposição, ou por conta da pandemia. E eu fui num horário também que eles não estariam abertos. Legal, muito show. Em 2007, eu fui na Bienal na exposição do Genoma. Ah, legal, muito show. Uma exposição de Charles Darwin. Eu e toda a minha classe. Maravilha, maravilha. Na escola. Mas é legal, uma coisa que a Ana tava chamando atenção aqui, sobre essa coisa do Oscar Niemeyer, né? Como ele, é incrível como ele coloca, deixa leveza no concreto, né? Em todas as obras, eu acredito que a Ana vai falar mais sobre isso, até nesse vídeo que a gente tem na sequência aqui. Terceiro vídeo. Diga lá, Ana, onde que você tava por aqui? Vamos colocar o vídeo pra ela redobrar. Vamos ver. Ah, aí é a Marquise que o Oscar projetou. É um grande vão, né? Onde ele criou uma ligação entre os edifícios através da Marquise. E as pessoas praticam esportes aí, skate, patinação, enfim. Esportes aí embaixo é o forte, mas é um ponto de encontro e proteção no parque. Já agora na tela, a OCA, né? Onde aparecem aí linhas curvas que o Oscar gostava bastante também. Tudo no concreto armado. É muito especial tudo que o Oscar Niemeyer deixou de herança pro Brasil e pro mundo. Todos esses edifícios, eles são tombados pelo IFAM, patrimônio histórico. E o MAM, que é o que vocês estão vendo aí na tela, é o único edifício que não é do Oscar dentro do Ibirapuera. Ele é da Lina Bobardi. A Lina é a autora do MASP também. Ela era muito próxima do Oscar Niemeyer e ela que fez o MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Que também é um outro exemplo de arquitetura, né? Porque quem entra, vê ele sobre os pilares aqui, que ele vão enorme embaixo. Muito legal, verdade. Vamos pro outro vídeo, então? Vamos para o próximo. Quarto vídeo, auditório do Ibirapuera. Tô curiosa pra ver isso. É, o auditório do Ibirapuera é uma forma bem pura, né? Inclusive pelas cores que ele tem. Eu acho tudo muito especial como arquiteta. O que o Oscar fez pra nós, eu acho... Ainda não teve outro que fez igual. Colocar o nome da arquitetura brasileira, um modernista, no cenário mundial. Eu acho que a gente tem que valorizar. Ele faleceu enquanto eu tava no meio da minha faculdade, assim, no começo, mais. E eu lembro que o professor passou um vídeo pra nós, contando a história do Oscar. Ele tinha as peculiaridades dele, mas ele falou uma frase, ele tem uma frase que eu carreguei pra minha vida inteira. E é o que me move, inclusive. Que a frase é, a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. E essa frase eu coloquei até no meu convite de formatura, que teve um almoço na época, porque eu acredito nisso. O Oscar sonhou e as coisas aconteceram. Tem aí o Ibirapuera e outras, tantas outras coisas que ele fez por São Paulo. Brasília também, os edifícios. E é muito diferente o que ele fez, né? Do que a gente vê. Verdade, é verdade. Aliás, um grande comunista em Gula, não tem como. Nem era a pauta. Bom, antes da gente ir pro quinto vídeo, eu queria fazer uma pergunta, já que você foi tão, assim, a fundo nessa sua intimidade, né? Com o trabalho do Oscar, né? Eu vejo nas suas palavras, em você, muita admiração. O que não é pra menos, né? Exato. Ana, a pergunta que eu tenho pra você é o que do estilo, né? Quais as características do Oscar que você tenta aplicar todos os dias? Além da filosofia de vida, que foi até a frase do seu convite. Mas de características mesmo, práticas? É, na verdade, é que o meu foco é mais a arquitetura de interiores, né? A minha atuação. Isso é um fato. Mas a questão do uso das rampas, uma arquitetura mais pura, eu diria assim. Eu acho que é uma arquitetura mais apurada, mais limpa e não cheia de ornamentos. Eu, ainda que muito leve, né? Eu acredito muito nisso. Ele fazia muitas obras arquitetônicas. Eu foco mais na arquitetura de interiores. Mas mesmo por trás disso, tem muito esse apuro de um desenho mais limpo. Eu acho que dá pra ver bem nas obras dele. E mesmo assim, causa encantamento nas pessoas. As obras do Oscar causam até às vezes um estranhamento. Como é que isso tá de pé, de repente, devido ao concreto armado que ele usava bastante. Mas é mais isso. Eu conseguiria trazer dessa maneira a minha inspiração, assim, do meu trabalho com as obras dele. Eu acho que é mais esse apuro que o Oscar tinha de uma coisa mais limpa, sem muito ornamento. Pois é, isso encanta a gente. Somos leigos e imagina quem já estudou a fundo aí. A gente olha e faz assim, o quê? É verdade. Mas como? É o que a Ana falou, né? Como é que isso tá de pé? Vamos pro último vídeo. Palácio das Nações, Museu Afro do Brasil. Me corrija se estiver enganada, Ana. É esse mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Isso, vamos ver. Então, aí, tá vendo esses pilotinhos aí, nesse formato? É tudo muito, assim, chocante. Inclusive, em 1954, a gente não tinha as tecnologias que a gente tinha hoje, né? Então, a gente tem que valorizar, sim, o que foi feito, como foi feito naquela época. É o Museu Afro, que antes era o Palácio das Nações. Antes, assim, o nome dele é esse, né? Mas o uso é do Museu Afro Brasileiro. Show de bola, viu? E a gente tem uma foto, também, pra encerrar desse mesmo. Eu acho que é do mesmo, né? É isso mesmo, Ana? Pavilhão de Culturas Brasileiras vizinho, né? Não, não é. É, é um edifício que eu não filmei, mas foi muito especial, gente. Eu tentei fazer agora, em julho, toda essa programação cultural aqui, esse clima de férias, né? Vamos considerar assim. E vou fechar o programa. Ainda, semana que vem, tem um assunto super legal, que eu visitei o SEASA de Campinas, no Mercado das Flores. E o último de julho, eu quero fazer sobre a Igreja de Santo Antônio, que está na fase final da sua reforma. E aí, a gente fecha o mês de julho aí, com esse presente que o Três Lagos está ganhando, que é a reforma da Igreja de Santo Antônio, pra poder continuar suas atividades aí, né? Na cidade. Aliás, show de bola, né? A gente encerra essa temporada de tour. Já temos spoiler. A gente encerra essa temporada de tour pelo Brasil, com justamente Três Lagos, e que realmente está ficando lindo por lá. Eu já achava lindo desde antes da reforma. E agora, nesse período de reforma, eu não pude ainda entrar. Não só mesmo lá de fora. Eu já gostei, porque eu gosto de história, e ali tem uma história muito grande ali, né? Tem até uma lenda, inclusive. Uma lenda? Uma lenda. Ah, depois você me conta essa. Mesmo porque, né, Totó, a arquitetura e a história estão ali, ó, juntos. Verdade. Arquitetura, história, literatura, caminham juntos, né? No mesmo barco, mesma toada. Ana, obrigada, viu? Então, semana que vem, a gente vai viajar para Campinas, é isso? Olha o spoiler. Vamos. Vamos para Campinas. Vem as flores lá no Serrasa. Então, tá jóia. A gente aguarda. Ana, obrigada, viu? Um beijo carinhoso para você. Até terça que vem, direto de Campinas. Tchauzão. Um beijo. Tchau. A Casa é Sua volta já, já. A Casa é Sua. A Casa é Sua. No ITVC.